Vem pra Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Vem pra Bete dos Brasileiros. Estamos aqui de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Hoje vai conversar com o Rogério, que é... Como é que é a função, só pra eu entender exatamente? Diretor-Geral do Comitê Olímpico do Brasil. Diretor-Geral do COB, né? Comitê Olímpico do Brasil. Parece importante. É, é, é. É, é, é. É um pouco mais de judô também. Que eu só sei... É porque eu li, na verdade, que tu é o brabo do Osotogari. Pô, já fui bom nesse Osotogari aí, rapaz. Fui rápido. Tive uma técnica que eu fazia com força, né? Enfim. Mas o tempo passou, né? É. A gente vai falar de tudo isso aí e muito de Olimpíada também. Mas lembrando... Tu consegue me quebrar ainda, cara. É isso aí. Fiz enquanto eu brinco um pouquinho, né? É, vamos falar da Bet Nacional, patrocinadora do Flow Esporte Clube, que é a Bet do Vini Júnior, a Bet do Hernandes, a Bet do Flow, do David, do Igor. Você pode ir lá no site profetizou.com.br, acessar, e você vai poder jogar em todas as ligas com picks de um real. Você consegue fazer aí pelo nosso link. Você já consegue jogar, já consegue brincar. As nossas últimas profetizadas não foram boas. É, profetizamos mal. Mal. Mal, mas... Acontece. Foi brincar com o chat, ó. Não, não, a gente nem deixou o chat falar dessa vez. Não, é. O chat profetizou outra parada do Flamengo que foi com a gente e a gente profetizou mal. Profetizou mal. O chat também errou, né? Então, assim, erramos tudo. Faz parte. A brincadeira é essa. Divertivo, você vai lá. Você assiste um jogo com outra emoção quando você aposta lá no negócio. Então, é muito legal. Então, é profetizou.com.br. Tem o QR Code também, tá ligado na descrição. Tem o QR Code, fica na descrição, tudo isso aí. Obrigado aí, Bet Nacional, por apoiar a gente. E amanhã tem Vars, é? Amanhã tem Vars. Amanhã tem Vars, a gente vai fazer mais, porque, né? Amanhã vamos acertar, né? Pera aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? O tipo de profeta é esse? Pera aí. E aí a gente tem... Tem figurinha. Cadê? Caraca, olha aí. Com cabelo aí. É, na época do cabelo, hein, cara. Tinha até franja aí. Bom, pra você resgatar essa figurinha aí, pra completar tua coleção, ou pra adornar o teu perfil aí, é totalmente de graça. Você só precisa entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código RUMAPARIS2024, tá bom? Então, usa esse código aí, você vai ter acesso à figurinha. Só se você fizer isso nas próximas 24 horas, que depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou no tempo, tá bom? Ou então, se você comprar de alguém depois no mercado de emblemas, é melhor você resgatar agora que é de graça, né? Então, entra lá, nv99.com.br barra resgatar e o código é RUMAPARIS2024. E você pode usar o mesmo site também, pra mandar uma mensagem pra gente aqui, que vai ser lida no final, pela incrível voz de Mumu. Cara, hoje ele tava despreparado. Salve, salve. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Cadê a vozinha? Salve, salve família. Essa aí, ó. Essa aí. E aí a gente lê, ele lê aqui no final, tá bom? Entra lá, manda pra gente. Cara, pô, deve ser... Como é que foi a mudança de atleta e tudo mais pra virar um dirigente, de certa forma? Rapaz, é uma história comprida, né? Vambora. Na minha época de atleta, a gente tinha muito pouca estrutura pra treinar, pra competir, pra sobreviver do esporte, né? Então, geralmente a gente treinava e trabalhava ao mesmo tempo. E eu, pra poder sobreviver, dava aula de judô. Então, quando eu encerrei a minha carreira de atleta, eu já dava aula de judô e aí eu intensifiquei a minha carreira de treinador, né? Cheguei à seleção brasileira universitária como treinador, treinador da seleção brasileira de base, tive atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de 96, quando eu ainda era atleta, depois em 2000, 2004, né? Um dos atletas de destaque que treinaram comigo durante algum tempo, um deles é o Leandro Guilheiro, que foi medalhista em 2004, depois em 2008. E, ao mesmo tempo, quando eu ainda era atleta, participei de um movimento dos atletas contra os dirigentes da Confederação Brasileira de Judô. Foi nessa que tu quase virou boliviano. Exatamente. Naquela época, a Confederação Brasileira de Judô era dirigida pela família Mamed, pelo Mamed Pai, e a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Então, nós demos início a um movimento dentro do judô brasileiro. Então, os titulares da seleção brasileira se afastaram do processo de defender o país no exterior, enquanto nós não obtivéssemos algumas melhorias para o esporte brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, naquela época a gente treinava em tatame de palha e chegava no exterior para competir em tatame sintético. Cara, é outro piso, a velocidade é totalmente diferente. Nós não tínhamos facilitações para poder viajar ao exterior com tudo pago, né? Então, geralmente era a família, os amigos, a cidade, a prefeitura. Enfim, você tinha dois trabalhos, né? Primeiro era correr atrás do dinheiro para depois poder se preparar para competir, treinar no exterior. E já naquela época a gente tinha grandes resultados, né? O Brasil já tinha conquistado uma medalha de ouro através do Aurélio Miguel em Seul. Enfim, aquele movimento em que nós nos afastamos, nós pensávamos, até pela nossa juventude, né? Que ia ser algo rápido. E foi um movimento que, no primeiro momento, o judô brasileiro inteiro parou, né? Mas depois, como foi um movimento que demorou, poucos atletas continuaram afastados desse movimento, dessas competições no exterior. Então, eu fui um deles, me afastei em outubro de 2000 e... Pô, faz tempo, né? É século passado, a gente esquece, né? Em outubro de 89 e voltei a competir somente em janeiro de 92. Aliás, foi um acordo entre nós, atletas, e a direção da Confederação, costurado pelo Bernard Heisman, que foi vice-campeão olímpico de vôlei em 84. Na época, ele era secretário nacional de esporte, que era o cara que equivalia à ministro do esporte. E aí, foi um movimento que, num primeiro momento, me deu... Me dá tristeza, porque eu fiquei afastado de alguns campeonatos mundiais, jogos pan-americanos de Havana, né? Então, os adversários iam para o exterior, competiam, e quando voltavam para o Brasil, que eu competia aqui, eu ganhava deles, mas... Mas, ao mesmo tempo, me deu um orgulho muito grande, né? Porque era um movimento que nós buscávamos melhorias, não pessoais, mas para toda uma coletividade, né? E se melhorasse para todo mundo, melhoraria para mim também. E havia condições, de fato, de melhorar? Era só a questão de má gestão? Sim, exatamente. Era mesmo? Era má gestão total. E aí, depois que eu fui medalha de ouro na Olimpíada e tal, eu trouxe isso para o meu dia a dia, né? Participar das decisões que norteavam o desenvolvimento e o futuro do esporte no Brasil. Então, naquele momento que eu era treinador, recebi o convite para trabalhar como presidente de uma fundação em Santos, que é a Fundação Pro Esporte Santos, que é uma autarquia municipal. O convite, na época, o prefeito era o prefeito Beto Mansur. E aí, eu aceitei. E aí, me afastei da carreira de treinador, assumi como gestor esportivo, fiquei durante nove anos em Santos. Para mim, foi um grande aprendizado, né? Porque você acaba atuando em várias frentes, desde comunicação, marketing, jurídico, né? Não que eu, que fazia todo esse trabalho, mas eu participava ali de muitas decisões. Foi uma especialização nesse negócio? Não, não, não fiz. Foi tudo no aprendizado na vivência. Depois, saí de lá, vim para a Prefeitura de São Paulo, trabalhei dois anos como coordenador de esporte de alto rendimento aqui em São Paulo, acho que fiz um bom trabalho. Depois, acabei sendo convidado para trabalhar no Ministério do Esporte, onde também trabalhei em duas secretarias, né? Primeiro, a Secretaria de Controle de Doping, que é a BCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, responsável por todo o processo de controle de doping, desde os testes até o processo educacional no Brasil. E depois fui para a Secretaria Nacional de Alto Rendimento, né? Na BCD, um fato importante lembrar, foi a criação do Tribunal de Justiça Antidopagem. Antigamente, os casos de doping, eles eram julgados dentro dos tribunais de justiça desportiva das confederações. E, a partir dali, a justiça desportiva das confederações continua existindo, para casos disciplinares. Agora, os casos de doping, eles são de qualquer confederação, qualquer atleta de qualquer modalidade. Teve um resultado positivo, ele vai para o Tribunal de Justiça Antidopagem. E isso é legal, porque você cria uma isonomia nas decisões, né? Em relação à utilização de alguma... É legal mesmo isso daí. É. E aí eu fui para... Deixa eu passar só para um parênteses do doping, porque eu sempre fico curiosidade no negócio. A gente vê as situações do doping que teve, já teve muitas de gente ficar banida por anos, coisa e tal. Mas, várias vezes, a gente vê casos de atletas que falavam que ingeriram a substância sem saber que aquilo ali não podia. Isso acontece? A falta de informação é algo que, às vezes, já... Porque, assim, tem um monte de substância que pode, né? Olha só, hoje nós temos um processo educacional muito forte, feito por várias entidades. O Comitê Olímpico do Brasil tem uma área específica de educação e prevenção ao doping. Outras entidades, como o Comitê Paralímpico, o Comitê Brasileiro de Clubes, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, de Desporto Escolar, todas essas entidades têm um trabalho educacional na área. A ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, tem um processo também muito forte educacional, além de palestras, cursos remotos à distância. E aí, dentro do processo, o desconhecimento de que aquela substância é proibida, isso não te isenta, porque você é responsável por tudo aquilo... O atleta é responsável por tudo aquilo que ele ingere, tudo aquilo que entra no corpo dele, ele é responsável. E aí você tem também, hoje, isso aqui, que é o telefone celular, os aplicativos, que qualquer medicamento que você queira comprar, você pode pesquisar se a substância daquele medicamento é proibida ou não. Então, vou dar um exemplo. Existem substâncias que são proibidas em competição e que fora de competição não são proibidas. Vou te dar um exemplo. Um remédio pra dor de cabeça, Neusaldina. Neusaldina é proibido em competição? Fora de competição não tem problema. Em competição é proibido porque tem alguma substância estimulante e tal. E aí você, hoje, tem os testes em competição e você tem os testes também que são feitos fora de competição. Então, você tá na sua casa, chega lá o agente de coleta de sangue ou urina e fala opa, tudo bem? Vim aqui pra fazer o exame em você. Então, você tem que estar preparado. E os atletas de ponta, além de tudo, eles têm uma plataforma da UADA, que é a Agência Mundial Antidoping, em que os grandes atletas, eles têm um perfil lá, que é só eles entram no perfil deles, e aí eles têm que preencher a rotina de treinamento, aonde eles estarão, o endereço do clube, da academia, onde faz preparação física, enfim. E as janelas diárias em que ele tá disponível pro controle de doping. Então, ele põe lá que das seis às sete da manhã ele tá disponível. E quando você menos espera, chega o grupo do controle de doping. Se você for viajar final de semana, você tem que entrar no teu perfil, mudar, colocar o endereço que você vai. Então, eu falo assim, que os grandes atletas, não do Brasil, do mundo, do mundo, eles são muito cuidadosos e têm a urina, o sangue, enfim, verificados rotineiramente. É que o que a gente vê, por exemplo, no futebol, que é o que a gente mais vê aqui, cara, o jogador de futebol, ele não faz nada, ele só segue ordens, entende? Então, assim, é a comissão técnica que passa os parados pra ele, esses aí tem que saber que pode, não pode dar pro atleta, né? É, mas o atleta precisa estar atento, né? Independente de toda essa estrutura, porque a hora que tem um resultado positivo, é ele. Não é a comissão técnica, é ele. É, mas no futebol, realmente, a gente vê muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco. E mesmo no esporte olímpico também, é muito difícil. A quantidade de testes que os atletas fazem é um ou outro atleta que tem um resultado positivo, né? Mas não teve o caso lá da Rússia, lá, que os caras foram banidos e tal, aquela coisa? Como é que os caras fizeram isso? Aí tem outra parte que é o seguinte, isso aqui é um assunto que se a gente ficar aqui, nós vamos aqui a noite toda. Você tem os laboratórios de análise das amostras, que eles têm que preencher uma série de pré-requisitos e protocolos, e aí eles são credenciados pela UADA. E eles também têm um perfil nessa plataforma, que é uma plataforma chamada Adams, da UADA. Então, quando você vai fazer um controle de doping, tem um formulário que aquele agente que pegou a urina ou a sua amostra de sangue, a amostra vai em um número. Então, você preenche o formulário com o teu nome e tal, esse formulário vai para a BCD, que vai imputar esses dados na plataforma. A amostra não tem teu nome, só tem um número, e ela vai para o laboratório. O laboratório não tem teu nome, ele analisa e ele vai em outra parte da plataforma colocar o resultado da análise daquela amostra. E aí só a UADA e a BCD é que vê o resultado da sua amostra. Então, tem todo um protocolo de sigilo, que garante esse sigilo ao atleta. E aí o que aconteceu na Rússia é que o laboratório quebrou esse sigilo, conseguiu quebrar esse sigilo. E aí havia também troca de amostras. Quer dizer, eles descumpriram o protocolo. Isso foi descoberto posteriormente porque, do mesmo jeito que o atleta faz o controle de doping fora de competição, os laboratórios também são verificados para entender se eles estão cumprindo os protocolos para manter a sua certificação. E aí descobriram que o laboratório descumpriu uma série de protocolos, que as análises e as amostras não eram verdadeiras. E aí a Rússia foi... Houve denúncias também, né? E aí ela não participou dos dois últimos Jogos Olímpicos. Eu não me lembro, acho que no Brasil e também agora em Tóquio, os atletas não representaram a bandeira da Rússia, e sim do Comitê Olímpico Russo, né? Agora tem mais uma questão, né? Porque com a questão da guerra russa e ucrânia, que teve início durante a trégua olímpica, né? Que foi durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos da China agora, de inverno, também não sei que tipo de punição que haverá para a disputa dos próximos Jogos Olímpicos em relação à Rússia. Mas é um processo bem complexo. Eu falo que depois que você fez a... Que você deu a coleta ali da sua amostra de urina e de sangue, por conta dessa plataforma, nem Jesus Cristo para, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, ligar para quem você quiser que aquele processo não para. E quem quiser saber mais sobre essa história da Rússia, é que é um documentário ótimo na Netflix, uma rica que explica toda essa história de como tinha os meus bisoboros, né? E os caras que denunciaram todos esses temas de corrupção. Aliás, tem uma parada engraçada, que é o seguinte, os caras da KGB fizeram um buraco na parede do laboratório. Caraca! E eles passavam a amostra por dentro desse buraco. E aí descobriram um jeito de romper o lacre que não dava para romper. Enfim, botaram a KGB na história para conseguir burlar os testes. Exatamente. Bom, mas enfim. Então, depois que eu passei por todo esse processo na Prefeitura de Santos, de São Paulo, no Ministério do Esporte, houve o convite quando houve a mudança na direção do Comitê Olímpico do Brasil, quando assumiu o presidente atual, que é o presidente Paulo Wanderlei. E aí ele me convidou para trabalhar nessa área no Comitê Olímpico do Brasil, por essa vivência. e também porque o pré-requisito ele era técnico e não político. E eu nunca fui candidato a nada, simplesmente trabalhei para fazer o meu melhor em cada local que eu ocupei. Entendi. Cara, então assim, tudo bem que a gente passou um tempo aqui falando de doping, mas a tua história então como dirigente já é longa, na verdade, né? Não é? Um começou ontem, né? Começou em 2004. Largou o Osotogari para agora mandar nos outros? Não. Eu falo que eu aprendo todo dia. O Comitê Olímpico do Brasil tem profissionais com extrema experiência, com grande conhecimento. E aí eu acabo trabalhando com profissionais da área jurídica, de marketing, administrativo, financeiro. Eu falo que eu sou o que menos conhece e o que mais aprende, né? Entendi. Mas logicamente que eu trago a vivência de atleta, de treinador e de gestor esportivo para entender quais as melhores decisões a tomar durante o dia a dia. E são muitas decisões, né? Você trabalha mais em época de Olimpíada, de competição e tal, ou mais quando está nesse ato? Eu falo que o Comitê Olímpico do Brasil muitas vezes é um moedor de carne, né? Porque a gente entra lá 15 para as 9 da manhã, sai 7, 7 e meia, 8 horas da noite, muitas vezes trabalhando sábado e domingo. A gente faz o que gosta, então, eu falo que às vezes a gente confunde um pouco o trabalho e o prazer e não vê muito o momento de parar o trabalho, né? Então é um trabalho muito intenso, independente do momento, se nós estamos mais próximos dos Jogos Olímpicos ou não. Então, por exemplo, nós acabamos de sair agora dos Jogos da Juventude, que é um evento grandioso que o Comitê Olímpico do Brasil organiza, com jovens em idade de 15 a 17 anos, em 16 modalidades. Esse evento ocorreu em Aracaju. Foi agora do dia 2 a 17 de setembro. Um evento com 4.500 atletas, 6.000 participantes, entre comissão técnica, pessoal de organização, atletas, né? Um trabalho com um grande número de profissionais e é uma entrega dura, porque você recebe atletas nessa idade de 27 estados do Brasil, né? 26 mais o Distrito Federal. Então é um trabalho muito intenso. Acabou o evento, que foi de extremo sucesso, e agora nós temos já, no mês que vem, os Jogos Sul-Americanos, uma delegação de aproximadamente 500 atletas, 750 pessoas indo para a Assunção, e já um processo classificatório, né? Porque os Jogos Sul-Americanos distribuem 190 vagas para os Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos também têm aumentado o número de vagas classificatórias, com classificação direta para os Jogos Olímpicos. Enfim, então nós já estamos trabalhando para os Jogos Olímpicos de Paris, mas já estamos enxergando também, olhando lá na frente, para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, e Brisbane em 2032. Vamos pensar que essa garotada, de 15 a 17 anos, que esteve nos Jogos da Juventude, é a geração que vai ter o seu ápice entre 28 e 32. Então a gente tem que olhar aqui na frente, mas já tem que conseguir olhar lá na frente, e a palavra de ordem, dentro do movimento olímpico, já há bastante tempo, é planejamento. Precisamos planejar a longo prazo. É de fato, estamos falando de 10 anos para frente, né? É, então assim, isso é uma questão, né? Porque o Comitê Olímpico Brasileiro, ele é uma instituição governamental. Não, é uma entidade privada. É uma entidade privada. Privada. Ah, então, é isso que eu ia perguntar, porque assim, vai, vai, muda o governo, manda o nome embora, né? Porque muitas coisas acontecem, eu não sabia que era a instituição, era a privada, o curioso, né? Privada. Entidade privada, quem vota para presidente do COBE, que tem um mandato de quatro anos, são 34 confederações que são filiadas ao COE, né? E também filiadas ao COBE. Além dessas 34 entidades, nós temos dois membros do COE, né? Um é o Bernard Heisman, o outro é o Andrew Parsons, que é presidente do Comitê Paralímpico Internacional, e temos o voto de 19 atletas. Um terço do colégio eleitoral é formado por atletas, né? Que são votados pelos próprios atletas. Então, aí nós temos 55 votos, e são esses 55 votos que definem quem é o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, uma entidade privada, sem fins lucrativos. É um sistema, esse sistema aí de eleições, é um sistema que parece justo. Eu acho que sim, eu acho que é o modelo ideal que nós encontramos para o momento, eu entendo que esse processo eleitoral, ele tem uma atualização de tempos em tempos, o mundo evolui, o Brasil evolui, o movimento olímpico também. Mas eu quero lembrar a todos que quando o presidente Paulo Wanderlei assumiu, em outubro de 2017, o colégio eleitoral tinha o voto apenas de um atleta. Os atletas tinham apenas um voto. Depois aumentou naquele momento... E parece absurdo, no caso, né? Naquele momento aumentou para 12, e agora já estamos em 19 atletas neste ciclo olímpico de Paris, com direito a voto. Legal, então me tirou outra dúvida aqui, porque vocês cuidam de todas as modalidades olímpicas e tal. Tipo, de onde sai o dinheiro? Como é que investe e tal? O dinheiro do Comitê Olímpico do Brasil vem de uma lei das loterias, a Caixa Econômica Federal, que é responsável por diversos jogos, como Mega Sena, Loteria Esportiva, Quina, enfim, diversos jogos. Aproximadamente 1,7% do que é arrecadado pela Caixa Econômica Federal vem para o Comitê Olímpico do Brasil. E aí a gente utiliza esse recurso, parte fica no Comitê Olímpico, parte o Comitê Olímpico decidiu distribuir entre essas 34 confederações de maneira meritocrática, ou seja, quem tem melhor resultado recebe mais, quem tem resultado não tão bom e que precisa avançar vai receber um pouco menos de recurso. E aí a lei determina que os órgãos de controle verifiquem a utilização do recurso. Então eu falo que hoje o Comitê Olímpico do Brasil é uma entidade que além de ter no seu dia a dia regras de gestão corporativa, as decisões não são individuais, são coletivas, nós temos um controle muito grande através de políticas, procedimentos, auditorias internas e externas, e principalmente a fiscalização dos órgãos de controle. Hoje a pessoa que entrar no site do Comitê Olímpico do Brasil vai encontrar lá todos os processos de compra, todas as contratações, o nome de todos os colaboradores, o salário de todos eles. Eu digo que dificilmente nós vamos ter uma entidade no Brasil tão fiscalizada quanto o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico e outras entidades que se beneficiam de recurso das loterias. inclusive hoje nós tivemos o relatório de atividade do COBE de 2021 aprovado no Conselho Nacional de Esportes, que é uma entidade do Ministério da Cidadania e é um procedimento importante feito anualmente, que é a aprovação desse relatório de aplicação de recursos. Então a gente tenta avançar muito na área da gestão. Nós temos um entendimento dentro do Comitê Olímpico do Brasil que o resultado esportivo é consequência de uma boa gestão. Por exemplo, nós estamos agora no momento em que nós estamos fazendo, trabalhando no orçamento do Comitê Olímpico do Brasil e das confederações olímpicas. Então esse talvez seja o momento mais importante do ano dentro da gestão. Por quê? Porque é nesse momento que nós vamos garantir recursos para cada atleta, para cada modalidade, para que esse atleta possa viajar para o exterior, treinar, competir, ter estrutura de um grupo de pessoas da área médica, da saúde do atleta, para que ele possa se desenvolver. Então esse é um momento dos mais importantes. São quantas modalidades mesmo? 34 modalidades olímpicas. Essas de 34 modalidades, isso deve ser um trabalhão. O skate já está incluído? O skate já está incluído. Isso aí que você está falando, esse planejamento, nossa, isso deve ser um trabalhão. Talvez porque cada modalidade dessa precisa de coisas diferentes e, portanto, até a quantidade de grana diferente. Isso é levado em consideração, imagina. Sim, sim. Nós temos, além dessa distribuição de recursos, outros programas que nós desenvolvemos dentro do Comitê Olímpico. Aí é o Comitê Olímpico injetando dinheiro. Por exemplo, nós temos o programa de preparação olímpica, onde nós detectamos os atletas que têm mais chance de conquista de medalhas ou de melhoria de resultados, atletas ou equipes. E aí, além do recurso que vai para as confederações, o Comitê Olímpico do Brasil também faz um suporte, um suplemento para suportar esse atleta. Então, por exemplo, atletas como o Caldeirano, que mora na Alemanha, o Tiago Brás, que mora na Itália. Enfim, diversos projetos que nós colocamos recurso. Nos últimos anos também, desde 2019, se eu não me engano, é tanta coisa que às vezes a gente vai falhando aqui na lembrança. Parece ser muita coisa mesmo, cara. Mas nós já tinha dentro do COBE uma área de desenvolvimento, mas ela não tinha recursos para se dedicar a fazer esse trabalho de maneira mais individual, com um olhar diferente. Então, é uma área que recebeu agora em 2021 e 2022 12 milhões de reais em cada ano. E aí nós fazemos um trabalho de verificação junto com as confederações, analisando alguns pontos da gestão esportiva. Então, vamos lá. A confederação tem um local de treinamento dedicado, exclusivo para o treinamento das suas seleções. As suas seleções de base têm uma comissão técnica exclusiva, dedicada. Os atletas, quando viajam ao exterior, são acompanhados por médico, fisioterapeuta. Então, você vai analisando toda a gestão das equipes de base e vamos também orientando a cada ano. E essa verificação é feita anualmente. Então, as entidades que conseguem preencher o maior número de pré-requisitos que nós entendemos importantes no processo de desenvolvimento do atleta, vão receber mais. Então, as confederações começam a se esforçar para alcançar esses objetivos. E um atleta mais bem formado, ele vai ter mais condições de buscar uma medalha olímpica lá na frente. Então, esse é um trabalho que não existia, que nós temos feito e que também vai aumentando o recurso que é repassado para as confederações. Aí, nós temos outros recursos, por exemplo, agora no... Nós tivemos os Jogos Panamericanos Júnior em Cali no final do ano passado, depois dos Jogos Olímpicos. É impressionante, né? Que acabou os Jogos Olímpicos, nós já tivemos uma outra viagem para Cali com aproximadamente 400, 500 pessoas. E os atletas campeões em Cali, em algumas provas, eles garantem, mesmo sendo da categoria Júnior, garantiam vaga direta nos Jogos Panamericanos de Santiago. Bom, quando acabou os Jogos, nós olhamos e falamos assim, bom, não posso pegar esse garoto Júnior de 20, 21 anos, sem vivência internacional, e jogar os Leões nos Jogos Panamericanos de Santiago. Então, nós criamos um projeto para esses 30 e poucos atletas, que se somam a outras nove meninas que recebem suporte de auxílio financeiro de um programa chamado Solidariedade Olímpica. E aí nós temos todo um trabalho com esses atletas de análise de uma série de dados no Laboratório Olímpico, aí enviamos para disputar algumas competições no exterior e vamos acompanhando e auxiliando as confederações, porque elas também são extremamente importantes nesse processo, no desenvolvimento desses atletas. Então, é um trabalho muito grande, vasto, e que eu acho que tem dado resultado. Mas uma coisa importante é o seguinte, agora em 2021, de todo o recurso que nós recebemos, apenas 12% aproximadamente foi utilizado na atividade e-mail, que é a parte administrativa. Enfim, então a gente vai a cada ano tentando com toda a segurança, logicamente, porque a parte administrativa é extremamente importante, mas a gente entende que quanto menos a gente gasta na parte atividade e-mail, mais a gente tem para investir na atividade e-mail. E assim, vocês recebem esse dinheiro da Caixa, da loteria e tudo, mas nada impede vocês pegarem recursos particulares, privados. Isso se soma aos patrocínios privados, nós temos algum. Agora, reforçamos o nosso time de diretores, o nosso diretor de marketing agora é o Gustavo Herbeta, que já respondeu pela área de marketing de alguns clubes de futebol, como o Corinthians, a própria CBF, e ele está dando início a um trabalho grandioso e que já está surtindo algum efeito com alguns patrocínios. É, isso é legal que você já foi atleta numa era, lá atrás, e passou por um montão de coisas, a gente está passando muita coisa agora desde o advento da internet. E aí a impressão que a gente tem aqui no Brasil, e na verdade no passado era muito maior isso, é que, cara, só tinha dinheiro para o futebol. Sim. Futebol era isso e aquilo e a gente via os esportes olímpicos sucateados, era assim, e a gente já falou com outros atletas olímpicos aqui antigos que era recurso próprio, tudo o que eles faziam era recurso próprio, tinha que se virar do jeito que deram. É, pois é, justamente. Mas aí a gente viu quando tinha jogos pano-americanos, quando teve Olimpíada, o quanto que o brasileiro se interessa por essas coisas e a gente viu nas redes sociais isso, o quanto o troço explodiu da maneira que antigamente só se passasse na TV, se não passa na TV ninguém vê, né? O brasileiro continua apaixonado por futebol, eu sou apaixonado por futebol, acompanho, sofro, torço. Torcedor do Flamengo? É, rapaz, eu sou torcedor do Santos até debaixo d'água, até na lua, mas a coisa não está fácil, mas vai virar, vai virar. E estou sofrendo lá no Rio de Janeiro porque, porra, os flamenguistas estão insuportáveis, insuportáveis, cara. Mas tudo bem, vamos em frente, vamos em frente. Mas, assim, os Jogos Panamericanos de Lima e os Jogos Olímpicos de Tóquio mostrou que, além do futebol, as pessoas também gostam muito de outras modalidades. Quantas pessoas não ficaram de madrugada acompanhando as provas de surf e vibraram com a conquista da medalha de ouro do Ítalo Ferreira? Sim. E ficaram loucos do ouro roubado de Medina. Também, também. O Ronaldo queria pegar o Ítalo, você sabe lá o que ia acontecer, mas, né? E o skate, as pessoas ficavam em casa torcendo para as atletas dos outros países cair, vai cair, vai cair, né? Uma menina de 13 anos. Caixa a menina aí. Se abraçando. É, mas é um aprendizado. E, assim, a ginástica artística, né? Pô, quem não vibrou com a medalha de prata e de ouro da Rebeca Andrade, né? E o garoto do Herbert, do box, cara, eu estava lá na hora, que ele derrubou o adversário de qual país? Era a Ucrânia, não? É o ucraniano, eu acho. Também não sei. Ucraniano. Que ele venceu por nocaute na luta final. Uma luta que ele estava perdendo ali por pontos. Então, assim... Ucraniano. Ucraniano. Então, o torcedor brasileiro vibrou e ele, tenho certeza, já está contando, já está na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris, né? Assim, a gente entende que os Jogos Olímpicos, eles são o ápice. É quando a gente... É quando vocês, eu imagino, colocam a prova todo o trabalho que foi desenvolvido e tal. Mas você falou aí de diversas outras competições, inclusive internacionais, que acontecem dentro desse intervalo de quatro anos que é o das Olimpíadas. Puta, porque eu fico um pouco envergonhado de não saber nem que eles aconteciam, cara. Será que tem um remédio para isso? Será que a gente existe... Vocês pensam em alguma forma de, sei lá... Não sei, vamos produzir aqui... Vamos, sei lá... Transmite essa porra toda, né? É, transmite isso aqui, de certa forma. Vamos lá, olha só. O Comitê Olímpico do Brasil em 2020, no final de 2020, a gente criou um canal via streaming, que é o Canal Olímpico do Brasil, e a gente tem transmitido muita coisa no Canal Olímpico. Por exemplo, esses Jogos da Juventude que foi agora em Aracaju, a gente teve várias horas de transmissão. Contestamos 25 mil novos assinantes, inscritos, e vamos transmitir agora para os Jogos Sul-Americanos, em várias provas. Estamos transmitindo... Transmitimos esse ano, porque acabou a Diamond League, que é um evento extremamente importante, né? Com várias etapas ao longo do ano. Adquirimos agora os direitos do Circuito Internacional de Judô, e vamos ter agora, em outubro, o Campeonato Mundial de Judô. Vamos transmitir também... Já estamos transmitindo os Campeonatos Mundiais de Ginástica, trampolim, ginástica rítmica, e ginástica artística. Vamos transmitir no final do ano agora, não sei se é outubro ou novembro, a última etapa da prova da Ana Marcela, que é a prova de Águas Abertas, tem o Circuito Mundial de Águas Abertas. Estamos transmitindo, ao longo desse ano, os Campeonatos Mundiais do IPISMO, fora competições nacionais de todas as modalidades, os Campeonatos Brasileiros. Então, com transmissões de excelente qualidade, né? Temos produzido muita coisa. E, além disso, a gente tem os canais oficiais aí, né? Sport TV e outros aí que também transmitem campeonatos em diversos Campeonatos Mundiais, vôlei e outras modalidades. A pessoa que usa modalidade, hoje, ela consegue assistir esses outros campeonatos entre Olimpíadas, né? Consegue assistir, com certeza. Qual que é dessas 34 modalidades aí? Deve ter alguma que é a mais procurada, que tem mais praticante. Qual seria ela? Olha só. Eu entendo que, além do futebol, por exemplo, o vôlei hoje já se tornou o segundo esporte do Brasil, né? Mas a gente tem outras modalidades que tem um grande número de praticantes, né? A natação, os esportes aquáticos, o judô tem um grande número de praticantes no país, o atletismo. Tem outras modalidades que ainda necessitam de um número maior de atletas. mas eu acho que tem... O número de praticantes no Brasil vem aumentando, principalmente em instituições sociais que fazem um trabalho relevante, né? O que a gente entende é que a gente ainda necessita de um processo de iniciação à atividade esportiva, né? de maneira prazerosa e mais atuante dentro da educação no país, né? Ah, sim, cara. É, porque lá no... Porque nos Estados Unidos que é o da maior potência nisso aí é... Começa na escola, né? E aqui quase nunca começa na escola, né? E aí se você tiver uma base maior, você consegue prospectar crianças e jovens com o maior potencial de se transformar num atleta de alto rendimento, né? Então, o problema é que a base hoje é pequena. Se a base aumentar, nós vamos ter mais condições de ter atletas de ponta, né? Mas eu acho que hoje o Brasil já tem um trabalho muito relevante. Vamos pensar o seguinte, nós ficamos em décimo segundo no quadro geral de medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quem ficou à nossa frente? França, Itália, Grã-Bretanha, China, Estados Unidos, Holanda, Canadá. E ali está o Brasil, né? Então não tem nenhum país que não seja grande no seu trabalho de organização e que está ali na frente. É, e aí vamos lembrar, né? Não é porque a gente flamenguista, né? Mas o Mengão trouxe várias medalhas, né? Das Olimpíadas, né? É verdade. Vai ter que engolir essa, hein? Não, não, mas o que eu... Os Aquinhos, né? Mas teve mais, né? O Flamengo, o quê? Uns quatro, dá uma olhada aí. Mas teve, né? E é isso que eu queria perguntar pra você, porque aí o Flamengo agora tem essa coisa dos esportes olímpicos, de alto red-ball. A gente vê, né? Os caras... Assim, é curioso, né? Porque antes das Olimpíadas não tem muita mídia isso, né? Nem o próprio Flamengo divulgava tanto. A gente não tinha ideia que os caras iam pra lá pra ganhar, sabe? Mas é aí que tá. Vocês... Porque o futebol, essa potência toda, os caras têm muito dinheiro. E é lógico que se esses clubes, né? Os grandes clubes brasileiros quisessem investir em esporte olímpico, eles vão arrumar atletas de alto rendimento. Isso é óbvio. Vocês têm esse contato com os clubes? Há uma conversa? Nós temos uma entidade no Brasil chamada Comitê Brasileiro de Clubes que engloba esses clubes que fazem um trabalho de alto rendimento relevante, importante. E o Comitê Brasileiro de Clubes ele tem um trabalho que ele... O objetivo dele é dar conhecimento, né? Através de... De um processo de repasse de informações, de cursos, de gestão, de treinador. O Comitê Brasileiro de Clubes ele dá suporte a muitas comissões técnicas, auxilia os clubes com recurso pra atualizar, comprar os equipamentos esportivos necessários pro atleta treinar, né? Vamos pensar que um atleta de ginástica ele tem que treinar no mesmo equipamento que ele vai encontrar nos Jogos Olímpicos. Esse equipamento são importados, são caros. Então o Comitê Brasileiro de Clubes tem um trabalho importantíssimo em relação aos clubes que desenvolvem o esporte de alto rendimento no país. Então nós vamos falar aqui da Sojipa, Minas Tênis Clube, o Esporte Clube Pinheiros aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro Flamengo, o número de clubes é enorme, desde o trabalho da base até o alto rendimento. E esse trabalho se soma ao do Comitê Olímpico do Brasil, né? Então, quando a gente conquista um resultado olímpico, é uma somatória de esforços, um cuidado muito grande pra não haver uma sobreposição de gastos e de esforços de energia no trabalho desenvolvido, né? Mas os clubes são extremamente importantes. E o Flamengo é um clube de futebol, esportivo também, mas que se organizou e que nos últimos anos vem conseguindo fazer apoios importantes dentro do esporte nacional, né? Mas existem outros clubes que também têm um apoio importante, mas eu quero lembrar também que além desses clubes que fazem um trabalho importante, apoiam atletas aqui em cima, que já são aqueles que estão buscando medalha olímpica, né? Existem um grande número de entidades esportivas, associações, espalhadas pelo Brasil inteiro e que fazem o trabalho de base, realmente, né? De iniciação esportiva. Então, o atleta, ele começa muitas vezes num clube pequeno, menor, e depois ele vai se transferindo pra esses clubes que têm condições de oferecer uma melhor estrutura pro desenvolvimento. Mas, por exemplo, atletas como o Isaquias, né? O Isaquias treina em Lagoa Santa, que é um centro de treinamento mantido pelo Comitê Olímpico do Brasil, não só ele, o Erlon, os principais atletas do país. Lagoa Santa é uma cidade que fica ali perto de Belo Horizonte e eles têm toda a estrutura de moradia, preparação física, profissionais no seu entorno, pra que eles possam se desenvolver, né? Nesse espaço aí, vocês têm estrutura pra várias modalidades? Não, ali é só a canoagem. Canoagem. Canoagem e velocidade. Então, nós temos tanto atletas da base com resultado em Campeonato Mundial Júnior como a seleção principal. Lá é moradia, alimentação, todo o suporte médico pra que eles possam render o máximo. Pois é, isso aí que você está falando, assim, pensando nas diferentes modalidades que fazem parte desse todo, tem algumas que a gente está, que parece que a gente está sub-explorando mesmo, na questão de quais são as pessoas que vão se quer imaginar que elas podem desempenhar aquela modalidade, né? Por exemplo, canoagem, não conheço ninguém que pratica canoagem. Olha só, olha só, eu vou, pô, já estou ficando velho, né? Eu era garoto quando a canoagem começou a participar de Jogos Olímpicos lá em 84, por aí. E eu sou de Santos e lá tinha um atleta que brigava ali por uma vaga nos Jogos Olímpicos, que era o Fábio Paiva, canoísta. E de lá pra cá a canoagem cresceu muito, tem um grande número de praticantes, existem provas olímpicas e provas não olímpicas, cidades como Santos, Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, tem um grande número de praticantes de canoagem. Porque agora, isso que é louco, muita gente. Porque tem os equipamentos, cara, que você pratica canoagem e você não precisa nem dar água. Os caras fazem um, é um... Pra fazer o treinamento. Treinamento, claro. Que é uma máquina, né, que na frente tem uns círculos assim, que é água, só que é fechado e tem a, sei lá, como é que chama? A pala, não sei. E ele faz o treinamento ali, sentindo o movimento da água naquele treco ali pra se preparar. Tanto a canoagem quanto o remo, né? Você pode fazer num tanque de água e a própria natação. Eu sou tão ignorante que eu não sei a diferença de canoagem e remo. Tem muita modalidade, tem várias categorias e tal. A canoagem, você rema e caminha pra frente. O remo é pra trás. Ah, tá. A diferença é fundamental. É. Isso. Tu nem sabia, parece que o outro acabou de gerar na internet aí, cara. Porque eu já vi isso faz tempo, na verdade, eu não lembro qual olimpíada, mas eu lembro que eles foram em alguns países que, assim, o esporte olímpico, ele também é, o esporte em geral, ele é cultural, né? Por exemplo, a Jamaica tem um bagulho de atletismo insano, as coisas do atletismo insano, que os caras ganham tudo sempre, é loucura. Lembra do filme Jamaica abaixo de zero? É, claro que lembra. Mas a Jamaica tem esse histórico com o atletismo, mas aí a gente, Jamaica, sei lá, Holanda, esses países são países pequenos, né? O Brasil é um país gigantesco, então, assim, como Estados Unidos e China e tal, então a gente tem muitas culturas, muita coisa, então o esporte vai variando lá, apesar do nosso favorito disso aqui ser o futebol, disputa um monte de coisa. Mas aí eu vi que certos países menores, que não tem tanto material humano quanto a gente, focavam em modalidades que ganhavam muita medalha, né? Que, tipo, futebol e vôlei dá uma, medalha, né? Enquanto o judô dá o quê? Treze, sei lá, natação dá trinta, coisa assim. Existe, vocês pensam nesse tipo de coisa pra organizar? Olha, isso é uma estratégia do país, às vezes, vamos lembrar aqui da Jamaica no atletismo, onde às vezes só no atletismo, quando tava lá com o Usain Bolt, ganhava lá cinco, seis medalhas de ouro, né? E não ganhava medalha em mais nada. Nós, o Comitê Olímpico do Brasil, ele buscou uma outra estratégia, né? A gente quer aumentar o nosso leque de conquista de, o número de medalhas conquistadas, mas aumentar o leque de modalidades que tem condição de buscar a medalha Olímpica. Então, às vezes as pessoas não lembram, mas em Tóquio foram treze modalidades que conquistaram a medalha Olímpica. Isso demonstra realmente o desenvolvimento que nós temos no suporte ao atleta, na capacidade de buscar a medalha Olímpica, né? Essa é a estratégia do Brasil. a gente entende que tem modalidades que distribuem um grande número de medalhas, a gente tenta também, assim com essas modalidades que ganham medalhas, desenvolver essas modalidades também, talvez elas necessitem ainda de um tempo maior, mas vamos lembrar que nem os Estados Unidos ganha medalha em todas as modalidades, né? Eles conquistam medalhas em aproximadamente 40% das modalidades. Então, não é algo tão simples você fazer uma modalidade de se desenvolver a nível de conquistar a medalha Olímpica. É, e se a gente for pensar, bom, se a gente cuida de 34 modalidades e a gente conseguir uma medalha em 13, a gente está num número parecido com o deles, né? É, eles chegam a 16, se eu não me engano. Aí eu não tenho certeza em relação a isso, mas eu acho que eles chegam a 16 modalidades conquistando medalhas, né? Tá tão longe, sim. Não, longe nós estamos porque o número de medalhas de ouro, prato e bronze que eles vão conquistar é muito maior, né? Falando em questão de medalha, assim, ser premiado numa modalidade. É, eu acho que a questão da conquista de medalha Olímpica ela tem uma importância dentro do esporte brasileiro porque ela apaixona, né? Quantos jovens não se iniciam na prática esportiva Nossa, mas como apareceu a escola de skate, cara. Impressionante, impressionante, né? E outras modalidades também. Então, eu acho que nesse sentido o movimento Olímpico ele tem uma importância muito grande, né? E aí vem junto com essa referência que aparece às vezes nos Jogos Olímpicos referência para a garotada também a questão dos valores do esporte, né? Que são extremamente importantes na prática esportiva amizade, excelência, respeito, né? Os valores do esporte quando você desenvolve lá na fase da infância, da juventude aquilo fica para o resto da vida, né? Então, isso tem uma importância muito grande na formação de um povo, né? Quando a gente vê Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países investindo no esporte eu entendo que existe ali uma propaganda política mas eu entendo também que tem uma preocupação muito grande com a formação da sociedade, né? E qual que é? E vocês? Estão pensando mais na educação mesmo? Na formação da sociedade? Estão pensando em quê? É a modalidade? Pensamos em tudo. Pensamos em tudo. Nós temos um... O Comitê Olímpico do Brasil se preocupa já desde 2014 mais ou menos desde daquele ciclo olímpico que acabou os Jogos de Londres e teve início a preparação para os Jogos do Rio, né? Desenvolver um planejamento estratégico com metas e indicadores em todas as áreas que a gente desenvolve. Então, nós temos metas na comunicação, no marco. Quando a gente volta dos Jogos Olímpicos a gente quer saber o número de pessoas que nós engajamos nas mídias sociais, na área de marketing quanto é que nós avançamos na prospecção de patrocinadores. Em outras áreas também existem metas e indicadores estratégicos e logicamente que a meta principal é conquistar medalha, né? É isso que vai dar suporte para que todo o resto aconteça, mas as metas são muitas e não é só a conquista de medalhas. Cara, você acha que assim... Porque esse é um trabalho que a gente vê muito e fez nos Estados Unidos, né? A gente já foi algumas vezes nos Estados Unidos e dizem, cara, qualquer cidadezinha de 100 mil habitantes a escola tem uma piscina olímpica, uma quadra de futebol, de futebol americano, 300 modalidades que a criança faz na hora que ela quiser quando ela quiser de graça. Sim. E isso é praticamente em tudo quanto é escola nos Estados Unidos. Então, assim, eles geram uma base para prospectar insana que, né, às vezes a criança vai desenvolver, não vai, mas eles têm. E a gente simplesmente não tem isso, né? A gente tem que começar de outras alternativas e tal, que é o que a gente faz. E a gente acaba, porque o brasileiro é foda, e acaba conseguindo ganhar em várias situações. Mas você vê, assim, aí que é foda, porque aí que entra a vendida da política de 4x4, quando muda uma zona e todo mundo mexe do jeito que vai achar melhor para ganhar voto. Mas, assim, por exemplo, ah, o governo do Estado X vai fazer uma escola e chegar e falar com vocês, tipo, o que a gente pode fazer aqui para tentar gerar uma piscina? E rola esse tipo de conversa nesse panorama desde que você começou nisso? Olha, vamos lá. Porque, assim, a escolha é muito importante nesse aspecto. Eu tenho que lembrar que eu comecei a fazer judô com 4 anos e meio, né? E o apoio ao esporte, a estrutura esportiva, ela era muito pequena. A quantidade de cidades que tinha, uma secretaria municipal de esportes, eram muito poucas. A maioria das vezes, o esporte era ligado ao turismo ou à secretaria de educação, e lá tinha um departamento que cuidava de esporte. hoje, eu entendo que precisa avançar muito mais, né? Nós temos muitas cidades que após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, naquele período, tinha uma secretaria de esporte, passou os Jogos do Rio, não, agora vai ficar ligada a uma secretaria e tal. Isso é ruim, mas é muito superior o número de cidades com secretarias do que era na minha época. Eu não falo só dos Jogos do Rio, mas eu falo do período de grandes eventos esportivos que nós tivemos no Brasil, como os Jogos Panamericanos em 2007, eu acho que foi em 2011 que teve os Jogos Mundiais Militares, em 2014 a Copa do Mundo, em 2016 os Jogos Olímpicos, né? Esses eventos deixaram um legado de leis extremamente importante, né? Porque as pessoas olham para o legado simplesmente a estrutura esportiva, mas não veem que existem outros legados extremamente importantes para o desenvolvimento do esporte no país, né? Então, nós tivemos leis que foram aprovadas como a lei do auxílio financeiro ao atleta, que é o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, que existe desde 2005, 2006, 2004, a lei das loterias, que não existia na minha época e hoje é uma lei extremamente importante que dá suporte ao processo de desenvolvimento dos atletas, as leis de incentivo ao esporte, tanto leis municipais, estaduais e federais, né? Então, quando você começa a somar todas essas leis, leis que obrigam as entidades esportivas a melhorar a sua gestão esportiva, enfim, todas essas leis fazem com que a gente tenha um ambiente ideal para o desenvolvimento esportivo. Agora, a gente entende também que só isso não é o suficiente, nós precisamos de desenvolvimento na área de educação, enfim. Legal. E aí, outra coisa que eu queria saber também é que a gente vê que o Brasil ele é muito forte em certas modalidades que não são olímpicas. Existe um movimento para, sei lá, porque a gente sabe que tem aqueles jogos mundiais, né? Que vem antes e tal. E aí tem as modalidades que não estão nas olímpicas ali. Vocês fazem, eu acredito que esse movimento deve ser político também de tentar botar alguma, como que, essa coisa de ser decidido na modalidade, porque, foi o que eu falo para a gente que o futsal não é porque é a federação lá, a FIFA, né? Não deixa, né? E, por exemplo, o jiu-jitsu, né? Cara, o jiu-jitsu vira, a gente vai, 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 top 5 de medalha ali com o nosso campeão mundial, né? Assim, eu imagino que é de interesse de vocês que o futsal, porque a gente ganha tudo no futsal, a gente falou com a mandia, né? O futsal feminino até hoje não perdeu nada, né? O futsal feminino. Ah, o beat soccer. O beat soccer é maravilhoso, eu adoro. Então, tem umas oportunidades aí para o Brasil ganhar, mas não é esporte olímpico, né? E o jiu-jitsu, esse aí? Vamos lá, olha só. Nós temos as modalidades olímpicas oficiais, né? E, a partir dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional entendeu que é possível que a gente tenha cinco modalidades, além daquelas que fazem parte do programa oficial, que possam ser disputadas naquela edição de Jogos Olímpicos. Essa é uma decisão do Comitê Organizador dos Jogos no país, em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional. Então, para Tóquio, cinco modalidades foram escolhidas, skate, surf, escalada, o beisebol e o softball e o karatê. Para Paris, três dessas cinco modalidades se mantiveram ainda também nesse processo de modalidades que são definidas a cada ciclo olímpico. Extra, no caso, né? Isso, mas elas contam medalha como todas as outras. Então, o surf continuou, o skate e a escalada. O beisebol e o softball saíram, o karatê também, momentaneamente, a gente espera. E uma outra modalidade surgiu, que é o breakdance, né? Que você olha, você fala assim, pô, breakdance. Caralho, que maneiro. É, mas, cara, é impressionante o preparo físico que esses dançarinos, atletas... B-boys e B-girls. Exatamente. Tem que ter, é impressionante, cara, e movimenta muito a juventude, né? Então, a cada ciclo olímpico, algumas modalidades entram, saem. Isso não quer dizer que as modalidades, vamos dizer assim, fixas, não possam também sair dos Jogos Olímpicos, né? Você, para se manter com uma modalidade olímpica, você tem uma série de pré-requisitos que têm que ser obedecidos, né? Você tem que ser praticada nos cinco continentes, tanto nas provas masculinas e femininas, tem que ter um determinado número de praticantes, e, com certeza, outros pré-requisitos são fundamentais. Hoje, né? Que eu imagino, engajamento em mídia social, Tanto é que o COI vem buscando esses esportes, essas modalidades que carregam o jovem, né? Agora, a gente tem atenção também com outras modalidades que têm potencial para se transformar em modalidades olímpicas, entendo que, em algum momento, essas comissões do Comitê Olímpico Internacional acompanham esse trabalho e que podem se transformar em modalidade olímpica. Tem que botar um counter-strike, né? E aí o Futmesa também, que a gente ia brilhar muito no Futmesa, lá no coisa, né? Mas, vocês, existe uma... Como é que a... Como é que é a relação de vocês com o futebol, né? Essa que é a pergunta. Porque a gente sabe que o futebol olímpico, e agora a gente é bicampeão, né? A gente nunca tinha ganho, ganhou do revés seguido e tal, né? A medalha de ouro. E a gente sabe que a FIFA não quer que as Olimpíadas competam com a Copa do Mundo, que eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa, de qualquer jeito. Mas como é que é a relação? Porque o futebol é complicado, né? É um negócio que... Todos os atletas praticamente não estão nem no Brasil, movimentam muito dinheiro, os clubes não estão nem aí, né? Como que é a relação vocês com o futebol? É uma relação muito boa com o futebol. Nós temos tanto o futebol masculino quanto o feminino nos representando em jogos olímpicos. Eu estou extremamente feliz com o futebol feminino, que nós já fomos vice-campeões olímpicos em 2004, 2008. Eu entendo que, hoje, com um calendário de competições que se estende por todo o ano para o futebol feminino, com várias competições estaduais e nacionais, eu acho que isso foi um avanço enorme. Acho que o futebol feminino ainda tem um espaço muito grande de desenvolvimento no Brasil, mas ele já deu passos muito largos quando a gente compara com oito anos atrás. Sem dúvida. E isso faz com que a gente comece a voltar novamente a poder brigar por medalhas olímpicas. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar nos Jogos Olímpicos de Paris entre os melhores do mundo novamente com chance de conquistar uma medalha. Quem sabe até de ouro. Entendo que, para o futebol masculino, foi extremamente importante ter conquistado a medalha de ouro tanto no Rio de Janeiro quanto em Tóquio. Vamos lembrar que a última conquista de Copa do Mundo do Brasil foi em 2002. Então, esses títulos olímpicos que nós não tínhamos, o Brasil tinha medalhas de prata e bronze, mas não de ouro, eles foram extremamente importantes para continuar mantendo o futebol brasileiro como um futebol vencedor. Então, eu entendo que, se alguns anos atrás a Olimpíada era olhada assim como um evento que atrapalhava os clubes no seu processo de competições, tanto estaduais quanto nacionais, perdendo jogadores, eu entendo que hoje o futebol nos Jogos Olímpicos para a CBF é um evento estratégico onde você movimenta os seus patrocinadores, onde jogadores se destacam e depois podem ser vendidos para o exterior ou fortalecer o próprio futebol brasileiro. É uma oportunidade também de ganhar um título que todos os países querem e que tem uma divulgação mundial. Você engaja também em mídias sociais. Então, eu acho que tanto para o movimento olímpico o futebol é importante dentro do Brasil pela sua capacidade de conquista e de engajamento, quanto também para a CBF. Para a CBF também, hoje, eu entendo que o movimento olímpico, que os Jogos Olímpicos é extremamente importante. Legal. Cara, deixa eu falar sobre uma modalidade específica aqui que eu lembro quando eu era menor eu via que toda a Olimpíada a gente ganhava ouro nesse negócio e eu não entendia como porque não parece o perfil do Brasil, que é a vela. A gente tem a tradição da vela insana na nossa história. A gente jogou, trouxe o Robert Schott igual que três ouro seguidos ou coisa assim. O Robert Schott tem cinco medalhas olímpicas, duas de ouro e mais algumas de prata e bronze. Como que é a vela? Porque a gente tinha também os Grael. É, na família Grael. Você tem o Las Grael, o Torben Grael, agora a Martina Grael, que é uma família extremamente vencedora. Só a família Grael já conquistou dez medalhas olímpicas em provas individuais e em provas em dupla também. Então, é uma família extremamente vencedora não no esporte brasileiro, mas no esporte mundial. Poucas famílias no mundo têm uma história tão rica, uma história olímpica tão rica. E a vela brasileira é vencedora. Nós tivemos medalha de ouro em 80. Vamos lembrar que o Brasil conquistou a medalha de ouro com o Guilherme Paraense lá na década de 20. Depois, só conquistou a medalha de ouro com a Demar Ferreira da Silva em 52 e 56. E depois, o Brasil foi conquistando algumas medalhas de bronze ao longo desse período, não muitas. e depois só conquistamos a medalha de ouro novamente em 1980. Foram duas medalhas de ouro da vela brasileira. Lá em Moscou, provas que a gente não conseguia nem acompanhar pela televisão, porque lá no meio do mar você não entende nada. Parece um frio de graça, não era? Não está frio do que a gente. Imagina, imagina. Mas foram duas medalhas de ouro extremamente importantes. Foram a quarta e a quinta medalhas de ouro do esporte olímpico brasileiro. Depois nós tivemos o Joaquim Cruz em 84, só ele. Depois Aurélio Miguel em 88, também só uma medalha de ouro. E aí em 92 teve a minha medalha de ouro e a do vôlei. A minha foi a oitava da história do esporte nacional. E a partir daí o esporte nacional começou a conquistar mais medalhas de ouro e a vela várias delas. Nós temos agora para os Jogos de Paris expectativa de conquista de medalhas na vela. Nós temos algumas provas em que nós temos muitas chances. e eu estou bastante esperançoso em que nós estamos com a vela. E tem um grande número de praticantes de vela. Tem, tem um bom número. É que tem que ter um barco, né, amor? Não é tão fácil ter um barco. Mas ao mesmo tempo a gente pensa que é um esporte de rico e realmente não é qualquer um que vai fazer vela. Mas existem várias escolinhas públicas e de institutos sociais que desenvolvem a modalidade. Vamos lá em Niterói a família do Torben Grael do Las Grael desenvolve uma escolinha lá. Eles têm um instituto com aulas gratuitas de vela inclusive formando garotos para o trabalho de manutenção de barcos que já é um trabalho educacional técnico. Aqui na Represa Guarapiranga aqui em São Bernardo em São Paulo enfim tem também escolinha de vela. O Las Grael quando foi secretário estadual de esportes aqui no governo do estado de São Paulo fez um grande trabalho de massificação de um projeto de vela chamava Navega São Paulo então você tem muitas represas espalhadas pelo estado inteiro e esse programa Navega São Paulo que foi criado pelo Lars Grael eu acredito que ele exista até hoje ele bancava a compra de barcos para iniciação esportiva na modalidade profissionais treinadores e ali vários garotos se desenvolveram não só na vela como também na canoagem interessante demais cara mas eu queria saber também como é que foi a tua saga para conseguir essa oitava medalha de beira aí era outra época né era outra época e foi um ciclo olímpico muito duro para mim aquele de Barcelona noventa e dois né o meu primeiro ciclo olímpico que eu pude realmente me preparar né embora eu sabia que era difícil alcançar a vaga de titular foi os Jogos Olímpicos de Seul né eu e meu irmão chegamos ali naqueles jogos acredito eu como os dois atletas mais fortes do país naquela categoria meio leve até 65 quilos né quem me vê gordinho hoje não imagina como é que eu era com 65 quilos né mas a coisa era difícil e o meu irmão realmente era mais forte ele se classificou para os Jogos Olímpicos de Seul quando passou os Jogos de Seul a gente não a gente não tinha não ganhava nada como atleta né e eu me lembro que o meu irmão em 89 ele tinha 20 meu irmão é de 63 26 anos e aí no auge da carreira esportiva dele como atleta ele parou de competir para trabalhar queria casar ter uma outra vida né e não queria esperar até os 30 e poucos anos para falar assim bom e agora o que eu vou fazer da minha vida né e aí quando ele parou eu assumi a vaga de titular né e aí foi um ciclo olímpico complicado porque nós participamos daquele movimento que eu falei no início do programa contra os dirigentes da confederação fiquei dois anos e um pouquinho afastado do cenário internacional ao mesmo tempo aquele ciclo olímpico eu perdi o meu irmão né meu irmão veio a falecer e para mim foi um momento muito duro porque além da relação de irmão né eu sempre tive meu irmão como ídolo né então meu irmão era uma referência né ele ia indo na frente eu ia indo atrás então aquela perda dele foi um um sofrimento muito grande para mim um processo de amadurecimento emocional muito grande porque foi muito duro enfim e a gente não ganhava nada né eu me lembro que eu fui para para naquele período que nós estávamos afastados das competições internacionais cara não só eu como outros atletas da seleção brasileira nós fomos procurados pelo comitê olímpico da Bolívia para nos naturalizarmos bolivianos para poder disputar os jogos olímpicos de Barcelona mas podia isso na época a gente estava tão louco a gente não sabia nem se podia a gente teve a reunião com os dirigentes entendeu aqui em São Paulo ali na ali na ali na 23 de maio tinha a churrascaria fogo de chão já naquela época pô estou fazendo propaganda aqui e a gente teve um jantar lá e depois a gente viu que aquilo não ia dar certo mas era desesperador né você imagina eu comecei a fazer judô em 1972 com 4 anos e meio 20 anos de treinamento duro de sacrifício a gente fazia por amor porque não ganhava nada né e aí você vê os jogos olímpicos se aproximando e você fala não vou disputar então era uma coisa meio desesperadora né mas graças a Deus a gente conseguiu voltar e foi um ciclo olímpico duro né a gente não tinha apoio treinava em tatame de palha não tinha auxílio financeiro que nem o programa Bolsa Atleta e Bolsa Pódio ele passou a existir a partir de 2004 2005 2006 então estou falando de 92 eu lutei em Barcelona com um kimono emprestado de um de um aluno porque eu dava aula para poder sobreviver e treinar ao mesmo tempo né o que é o Pablo Covas ele é parente da família Covas do ex-governador e que é da de Santos também da região da Baixada Santista e o Pablo era meu aluno e ele tinha um kimono Mizuno que era o sonho de qualquer atleta né eu falei pô Pablo estou indo para a Olimpíada me empresta porque eu era magrinho ele também já era um garoto de 16, 17 anos e aí ele me emprestou o kimono que deu sorte né ele sempre fala pô aquele kimono deu sorte né eu tinha um carro cara velho era um um prêmio lembra do prêmio? lembro e aí eu vim fazer meu último treino da seleção que foi aqui em São Paulo no Esporte Clube Pinheiros e aí eu tinha um companheiro de equipe que ele era de Brasília ele passou a semana em São Paulo e aí era o último treino ele falou assim pô Rogério me deixa ali no aeroporto e tal e pra você porque eu ia pra Santos descer ali pelo imigrante eu falei tá bom deixei ali em Congonhas cara entrei no imigrante motor ferveu carro fundiu desci de guincho pra Santos botei o carro na garagem tá assim carro quebrado na garagem eu fazia a faculdade de engenharia eu parei de fazer a faculdade porque não tinha dinheiro pra pagar a faculdade cara com 25 anos porra um momento duro assim tudo pra dar errado tinha todo o incentivo do mundo pra desistir mas eu fazia aquilo com tanto amor com tanta vontade com tanta gana porque eu amava aquilo que eu fazia eu vejo atleta que fala assim eu gosto de competir eu não gosto cara eu adorava treinar se você falasse eu queria ter saúde hoje pra treinar hoje eu tenho um pouquinho um pouquinho eu tenho artrose no quadril já não tenho preparo físico pra aguentar mas queria eu poder voltar a treinar na intensidade que eu treinava que eu adorava enfim cara a gente não tinha apoio mas a gente fazia tudo com muito amor e juntava lá o treinador o atleta os companheiros de treinamento aquilo era uma família onde ninguém ganhava nada mas todo mundo se dedicava com intensidade uma outra época graças a Deus o esporte olímpico se desenvolveu e hoje os atletas tem estrutura do mesmo nível que os nossos adversários no exterior mas aí lá em Barcelona como que foi? cara lá em Barcelona eu cheguei mais ou menos oito nove dias antes da minha competição aí tem algumas coisas que eu falo que eu dei sorte eu estou muito cuidado porque tem alguns amigos que brincam eu falo assim pô deu sorte naquela conquista eu falei pô dei sorte naquela no campeonato mundial no seguinte no outro mundial universitário nos pan-americanos eu fui dando muita sorte assim toda vez mas eu dei sorte em algumas questões se você pegar hoje a competição do judô ela começa nos pesos mais leves e vai em direção aos pesos mais pesados e lá em 92 era o final de uma época que ainda havia a competição absoluto então geralmente naquela época o judô começava pelos pesos mais pesados e ia para os pesos mais leves em 92 embora não tenha havido a categoria absoluto foi nesse formato dos mais pesados para os mais leves e como eu cheguei lá um pouco acima do peso não porque eu estivesse mal treinado mas porque pesar 65 quilos para mim era algo inimaginável tanto é que foi a última competição a última vez que eu pesei 65 quilos na minha vida então eu precisava de dias para ir diminuindo o peso aos poucos desidratando aos poucos sem prejudicar a minha participação nos Jogos Olímpicos então esse tempo para mim foi fundamental e eu vejo que isso foi uma grande sorte aí tem outros momentos da competição por exemplo quando eu fui para a luta semifinal que foi contra o alemão Udo Keumas e era uma luta muito dura eu sabia que ia ser a luta mais difícil para mim dentro da competição embora você quando vai participar da competição de Udo você tem que pensar uma luta de cada vez isso é que nem no futebol não adianta pensar na final antes de passar pela primeira fase pelas oitavas de final é um joguinho de cada vez vai para lá e o bagulho pode acabar em 10 segundos então você tem que pensar uma luta de cada vez mas quando eu cheguei na semifinal eu sabia que ia ser a luta mais difícil mas você nunca tinha lutado com ele tinha lutado duas vezes com o alemão que era o campeão do mundo então eu tinha ganhado uma e perdido outra mas isso havia sido antes de 89 antes do meu período de afastamento então eu sabia que ele era o favorito porque ele era o atual campeão do mundo e foi uma luta duríssima mas enfim deixa eu reúlutar um pouquinho então o que acontece quando eu fui para a semifinal na competição de judô geralmente naquela época você tinha duas áreas de competição e as competições começam de manhã as duas áreas de competição sendo utilizadas nas diversas lutas o dia inteiro quando você sai da fase eliminatória para a fase final tem uma paralisação na competição e quando retorna as lutas acontecem em uma área de cada vez então quando eu vim para a semifinal a minha semifinal foi a segunda e isso para mim é que eu digo que foi uma grande sorte porque a primeira semifinal foi o atleta da Hungria que era o Joseph Schack contra o cubano Israel Hernandes e cara eu não queria lutar com o Hernandes porque o Hernandes era um atleta técnico mas um atleta estratégico como todo cubano apesar de ser técnico o cubano geralmente no judô em outras modalidades assim que você tem contato que o jogo possibilita ele joga muitas vezes no teu erro ele joga ali fechadinho a hora que você comete um erro ele aproveita põe um ponto na frente depois para você tirar é complicado ele fica na retranca ele fica ali e o Hernandes era um cara muito técnico mas ele sabia jogar estrategicamente irritar o adversário vamos lembrar das atletas cubanas do vôlei feminino a gente tinha dificuldade para jogar com as cubanas o judô era a mesma coisa ainda é até hoje enfim e aí eu me lembro eu estou aqui com o alemão do meu lado esperando o momento de acabar a primeira luta para a gente entrar para competir e aí o atleta da Hungria o atleta cubano eu vejo de longe ele segurou no kimono ele fez um movimento que eu de longe eu sabia o que ele ia fazer e aí ele fez a técnica dele um ataque tomou o contra-golpe e levou o ipom aquela coisa que você falou assim um segundo definiu tudo você está dizendo que ele meio que telegrafou o que ele ia fazer o cara da Hungria conseguiu perceber eu não posso dizer que ele menosprezou nada mas ele telegrafou e eu vi de longe de longe eu vi e aí ele tomou o ipom e aí cara lógico que eu estou aqui com o alemão e eu estou ali tentando manter o equilíbrio emocional manter aquele espírito de acreditar que dá para ganhar aquela coisa toda e quando eu vi o húngaro vencer o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça foi assim cara se eu ganhar essa luta aquele húngaro é tudo aquilo que eu queria numa luta final ele é destro ele é mais baixo ele tem um estilo de luta de se movimentar que era a minha característica principal cara ele era tudo aquilo que eu queria numa luta final sabia que não seria fácil mas pô o jogo encaixava para mim então talvez eu dei sorte de ser a segunda luta porque aquilo me deu talvez a força interior o entusiasmo a confiança para entrar na luta logo em seguida e aí termina uma entra a sua e aí você entra rasgando já e vamos que vamos e aí acabei vencendo a luta foi a luta mais dura contra o alemão durou quanto tempo? então a luta de judô naquela época durava 5 minutos mas é que nem o basquete para a luta para o tempo então tem aqueles intervalos de 5 segundos 10 segundos para você voltar para o centro da área de competição para dar o início então uma luta daquela dura 8 minutos mais ou menos um kimonão maneiro da Mizuno é cara mas peraí imagina você com o batimento cardíaco ali entre 190 210 durante 8 minutos chega o judô é um esporte de força e você tem que ali sustentar esse batimento cardíaco esse tempo todo chega uma hora que a mão começa a não fechar a perna começa a ficar pesada o teu poder de reação não tem mais a mesma velocidade né e aí eu nunca me esqueço que eu olhei assim no placar uma hora faltava um minuto a luta parou porque foi para fora voltou quando eu estou voltando eu olho falta um minuto e 36 para acabar a luta e eu estou ganhando por pontos cara quem já viu um jogo de basquete sabe que um minuto e 36 é uma eternidade é uma eternidade cara aquilo não acaba eu já estava sentindo a perna pesada e aí eu lembro do meu amigo Aurélio Miguel meu irmão e o Aurélio é a grande referência do judô brasileiro né e o Aurélio falava sempre a gente assim ó quando você pensar que está cansado olha para o adversário e pensa que ele também está cansado né e aí as coisas passam assim que nem um flash na sua cabeça né cara porque se você tiver treinado não dá para você parar e pensar cada coisa vem então e aí eu olhei para o alemão né e ele estava com o olho arregalado a boca aberta puxando oxigênio eu falei esse cara está que nem eu eu só saio daqui morto né então eu entendo que o atleta que conquista a medalha de ouro numa Olimpíada é que onde estão os melhores do mundo e você é obrigado a trabalhar no extremo né da sua capacidade física técnica e emocional o atleta não pode fraquejar quando você pega uma prova do Michael Phelps brigando na natação chegando lado a lado ele dá a última virada que ele sabe onde está o adversário na cabeça dele vai passar o que eu vou até o fim não vou tirar minha cabeça da água né provavelmente e aí quem fraquejar e tirar a cabeça da água vai perder lá né na batida da mão em outras modalidades se a gente fizer essa analogia é a mesma coisa se passar pela sua cabeça acho que não vai dar acabou né eu digo que isso é fraquejar você tem que continuar confiando no teu desempenho no teu treinamento na tua capacidade até o final né e conseguir tirar o máximo que você pode oferecer pra mim a minha grande preocupação quando eu cheguei ali no ginásio né chamado Palau Blaugrana né Palácio Blaugrana que é do Barcelona eu cheguei aquele dia eu cheguei no ginásio eu falei caramba eu preciso conseguir colocar o meu máximo pra fora eu faço 20 anos que eu pratico judô sempre treinando em alta intensidade né naquela época a gente não tinha o conhecimento científico aplicado ao treinamento então era assim quanto mais você treinar mais forte você vai ficar então a coisa era uma loucura cara então era a minha grande preocupação era conseguir sair de lá colocando 100% do que eu podia pra fora né e a última luta aí tu ganhou a última luta foi o que tu esperava foi foi eu saí da luta semifinal e eu vi ali aquela arquibancada comemorando né naquela época o Banco do Brasil era um dos patrocinadores do judô de algumas modalidades e eles fizeram ali um trabalho de marketing que eles entravam no ginásio com mochilas de camiseta então todo mundo botava aquela camiseta amarela e aí tinha o D'Artagnan lembra do D'Artagnan que ficava tocando aquela corneta e animando a torcida lembro desse cara fazia uma grande festa enfim ele lá em Barcelona ele agitava então os europeus cara vinham aquilo eles pediam pra colocar a camisa amarela e participar da festa então quando eu vim pra disputar a luta semifinal olhei aquela arquibancada amarela falei pô a torcida tá comigo né pensei eu né nem sabia que era europeu o que que era então quando eu vim pra luta final eu tinha aquele grupo me entusiasmando né e muito animado então eu saí da luta semifinal a torcida comemorando eu saí e ainda falei pô calma que tem a tem a próxima luta tem a luta final né aqui tá valendo ouro tinha o Aurélio Miguel no meu ouvido também falando isso o tempo todo né e aí a gente foi pra área de aquecimento fizemos uma estratégia de impor um ritmo forte de luta no começo pra desgastar o meu adversário fisicamente vamos lembrar que era a quinta luta do dia mas eu tinha ganhado as três primeiras por ipom né então eu achava que tava mais inteiro fisicamente por isso que a estratégia foi essa e jogar fechadinho né porque é aquilo no judô é um segundo né você deixa o adversário botar um ponto na frente depois pra tirar é complicado então eu joguei os primeiros cinco minutos os primeiros três minutos impondo um ritmo forte de luta um pouco mais fechado e aí nos últimos dois minutos eu ia abrir e aí eu consegui fazer um vazare um yuko outros pontos e punições pro húngaro né então acabou sendo uma luta que foi dura porque o adversário era fortíssimo independente de não tava ali a toa exatamente mas foi uma luta que eu consegui vencer com certa tranquilidade inclusive fisicamente e ganhar uma medalha de ouro pelo Brasil cara é uma coisa muito louca porque passa muita coisa pela sua cabeça né vamos pensar que vamos lá primeiro que eu assim eu tinha perdido meu irmão um ano antes um ano e um pouquinho antes então era um misto assim de alegria e de tristeza alegria porque ganhar uma medalha de ouro olímpica ainda mais naquela época o cara pensa assim foi a oitava do país algo raríssimo naquela época né mas ao mesmo tempo tinha um misto da tristeza né que meu irmão não tava ali pra comemorar comigo né e nós treinamos juntos a vida inteira né depois eu vou conseguir rapidinho eu vou contar uma historinha aqui só pra entender essa relação minha com meu irmão aí tinha um outro sentimento que era pensar nos meus pais né cara que um ano antes tinham tido uma emoção de extrema tristeza e talvez ali estivessem tendo uma emoção de extrema alegria né uma coisa não apaga a outra porque quem perder um filho você pode esquecer que nada vai apagar isso mas pô pelo menos é um alento pra seguir em frente né e logicamente cara eu treinei desde os quatro anos e meio na minha juventude era impensável conquistar uma medalha olímpica por que que eu falo isso porque o Brasil ganhou a primeira medalha olímpica em 72 com um japonês naturalizado brasileiro chamado Chiaki Shi e depois só foi ganhar a medalha olímpica em 84 com Douglas Vieira Walter Carmona e Luiz Omura então 84 eu já tinha 17 anos cara então eu cresci entendendo que porra ganhar a medalha olímpica era coisa de porra você tava doido que você vai ganhar a medalha olímpica porra ninguém conseguiu até hoje e de repente ganhar a medalha de ouro então com 25 anos então era algo muito impensável assim né na minha juventude então pô ultrapassava todos os limites de um sonho né agora só pra você entender a relação minha com meu irmão né com quatro anos e meio minha mãe me levou no pediatra né porque eu era um garoto infernal em casa né eu não parava muita energia essa coisa que a garotada vê hoje no desenho de chute de soco eu ficava lá infernizando a vida de todo mundo em casa antes de começar a treinar isso a minha mãe me levou ao pediatra ele indicou que eu fizesse judô que além de ser uma atividade esportiva vai gastar aquela energia excessiva tal o judô é um esporte de disciplina né de controle então vamos tentar segurar esse garoto assim e aí minha mãe saiu me levou na academia de judô lá em Santos eu e meu irmão né e aí eu cheguei e vi aquele monte tinha muita criança já naquela época e um jogando o outro aquele barulho caindo no tatame eu olhei pô imagina quatro anos e meio né fiquei com medo falei não vou fazer você lembra disso a minha mãe me conta essa história eu me lembro de algumas coisas mas a minha mãe me conta essa história por isso que eu estou contando aqui então fiquei com medo tal aquele negócio e aí o meu irmão que era quatro anos mais velho que estava junto se inscreveu no judô para me incentivar né e aí eu ia com a minha mãe levar o meu irmão na academia assistir as aulas ia buscar depois de um mês tomei coragem e comecei a praticar judô também né então essa relação forte entre eu e meu irmão eu acho que vem já desde pequeno desde muito cedo o fato dele se se inscrever na academia para te incentivar já é fudido já é poderoso e aí tem outras coisas também enfim eu me lembro do dia que o meu irmão veio a falecer né que ele ligou para mim e eu estava no outro local ele ligou para mim pô para se despedir né e eu não percebi e falou não olha continua treinando porque pô você é forte você tem um futuro brilhante pela frente tal eu nunca falei isso em lugar nenhum estou falando aqui hoje né só amigos muito próximos é que sabem disso né então era uma ligação muito forte né o pessoal que está nos escutando não vai entender nada né o meu irmão foi um atleta olímpico em 88 e teve um processo muito duro de fim de carreira né naquela época a gente não se preocupava com a transição de carreira de um grande atleta né e aí ele tirou a própria vida né então uma relação muito forte eu e meu irmão enfim então você imagina a alegria e a tristeza esse misto naquele momento de vitória cara eu li também que você treinava o Sotogari mil vezes por dia isso não é verdade não é verdade é verdade é verdade que acontece quando eu tinha 14 anos cara mil vezes mil vezes ninguém faz nada mil vezes não mas quando eu tinha 14 anos que começou a me dar aquele sonho de realmente ser um atleta olímpico porque eu tinha alguns garotos na academia amigos meus que eles eram campeões paulistas campeões brasileiros e eu cara às vezes na região ali de santo eu não conseguia ser o melhor né e eu fazia o mesmo treino eu falei como é que esses caras conseguem eu não consigo né e aí eu comecei a ver que eu precisava treinar mais do que eles né e aí eu comecei a fazer alguns trabalhos técnicos e físicos por conta própria então no judô a gente tem uma coisa que chama repetição de movimento então você tem uma técnica principal um golpe que você se considera mais forte ali é isso? é que você acha que você aquele golpe se adequa ao teu biotipo e você vai fortalecê-lo pra surpreender qualquer adversário então no meu caso era o Sotogari e aí eu só que pra você fazer a repetição você precisa do companheiro de treino então o treino de judô na academia do meu sensei lá em Santos que é o sensei Paulo Duarte era das 4h às 6h da tarde então eu combinava com um amigo de treino ó vamos chegar às 2h30 e aí a gente faz aqui x repetições eu faço você faz e depois a gente fica pro treino das 4h às 6h tá bom? tá bom e aí esse companheiro de treino ia no primeiro dia ia no segundo terceiro dia eu batia lá sozinho né e aí eu não conseguia treinar porque não tinha o companheiro só pra você entender qual o movimento do Sotogari? o Sotogari é uma técnica que você aplica de frente pro adversário cola o peito e a perna sobe e varre ele por trás né o adversário é projetado pra trás né e aí o companheiro não ia e depois eu arrumava outro mas também ficava sempre vendido né e aí um dia lá folheando uma revista japonesa de judô imagina arrumar uma revista japonesa de judô em 1980 e pouco e ler a revista japonesa a gente só via as figuras e aí tinha lá um poste de ferro e um atleta japonês mostrando como é que ele fazia a repetição dos movimentos que no judô a gente chama de utikome repetição de movimento e aí deu a luz eu falei com o meu sensei ele conversou com o meu pai e ele mandou fazer um poste de ferro concretou um metro um metro e meio no chão em casa e aí todo dia eu fazia mil vezes a repetição daquele movimento botava a mochila no ombro ia pra academia pra dar sequência aos treinamentos coitado dos caras depois de treinar mil vezes o bagulho ali e aí é um processo de desenvolvimento a técnica porque você ganha velocidade você ganha força mas a técnica uma coisa é o poste o poste não se movimenta o poste não defende mas depois quando você vai pro treino você começa a ajustar a técnica com velocidade e com força o movimento coordenado é um processo um processo aí de uns 10 12 anos pra você conseguir aí fazer com perfeição o movimento mas isso é importante você vê eu ganhei as três primeiras lutas nos Jogos Olímpicos por Ipom duas delas com o Sotogari e depois na luta final que não foi por Ipom foi por Vasari também foi através do Sotogari que era a minha técnica principal uma coisa que eu na verdade a gente vê os comentaristas falando quando tem a Olimpíada e tal esse negócio do judô que você falou do cara jogar mano retranca parece que eles estão combatendo isso um pouco as regras estão mais punição pro cara que não não combativo e tal as regras de punição cresceram muito né então hoje o adversário muitas vezes é mais fácil se beneficiar da regra e te induzir ao erro e a punição do que realmente eu jogar aberto e eu buscar o ataque pra lhe projetar e buscar o ponto né quando você se abre pra tentar projetar o adversário você dá oportunidade também pra levar contra-golpe esse tipo de coisa mas o que a gente tem visto é que os grandes atletas dos últimos anos eles realmente são aqueles atletas que buscam a projeção que conseguem a finalização na luta de solo né aquele atleta que joga na retranca ele tem uma carreira mais curta né porque as lutas são mais duras e muito poucos conseguem uma projeção como outros atletas mais técnicos cara a gente costuma falar que isso se isso é realidade no futebol no esporte olímpico com certeza é muito maior que aqui no Brasil a gente não valoriza nossos ídolos né independente da modalidade se no futebol passa 3 anos o cara positor já esquece né a não ser que você seja tipo Ronaldo coisa do gênero assim de cara muito grande né até muitos campeões do mundo ninguém lembra né porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura que lá na Europa por exemplo a gente tem muito né a gente tem algum planejamento com a galera do esporte olímpico pra manter isso olha só eu acho que essa questão do ídolo é uma construção né a gente tem atletas olímpicos que ganharam uma olimpíada ou uma medalha e depois seguiram outro caminho na sua vida e não fortaleceram esse essa sua relação com a sua modalidade com a medalha que conquistou enfim é eu posso falar por mim né até hoje já faz 30 anos que eu conquistei a medalha em Barcelona e até hoje eu vou pegar um voo eu vou num restaurante sempre tem alguém que para que pede pra tirar uma foto pra conversar enfim as pessoas são muito carinhosas comigo eu acho até que muitas vezes mais do que eu mereço mas enfim existe esse reconhecimento eu entendo que com os atletas da atualidade aconteça a mesma coisa né agora eu entendo também que cabe ao atleta também potencializar esse feito essa sua trajetória essa sua carreira né então quando você decide participar dos movimentos que norteiam as decisões da tua modalidade né quando você decide utilizar a tua carreira para o desenvolvimento do esporte educacional social enfim quando você toma algumas decisões dessas você potencializa seja uma medalha olímpica seja uma participação nos jogos olímpicos a gente tem N atletas que não foram medalhistas olímpicos mas tem um nome extremamente forte enfim eu acho que isso cabe também ao atleta buscar potencializar essa sua trajetória tem mensagem de panoas aí? tem mais uma aqui não tá é porque você tinha falado sobre transição de carreira né e é um negócio que por exemplo lá nos Estados Unidos o cara que ele é atleta em alto nível mesmo se ele estiver jogando na NFL ou NBA ele tem que fazer a faculdade de uma vez né a gente tem algum plano para isso aqui no Brasil porque a gente cara sei lá qual a porcentagem de atletas que vão conquistar uma medalha olímpica é muito pequena e toda essa outra essa outra galera assim a gente tem algum plano para isso que obviamente deve incluir educação vamos lá vamos lá nós temos um instituto dentro do COBE que chama Instituto Olímpico Brasileiro N cursos desde cursos de enfrentamento ao assédio e abuso sexual cursos de enfrentamento ao racismo cursos de enfrentamento à manipulação de resultados né esses cursos são extremamente importantes porque hoje nós não não aceitamos mais esse tipo de atitude dentro do esporte elas são punidas rigorosamente dentro do movimento olímpico além desses cursos nós temos cursos cursos de gestão esportiva cursos a gente tem uma academia brasileira de treinadores né a gente divide os treinadores em três em três níveis né o curso de iniciação alto rendimento alto rendimento e aquele que já está na ponta lá que é o treinador do atleta que tem que buscar a medalha olímpica nós temos cursos também para os atletas né então anualmente o Instituto Olímpico Brasileiro atende gratuitamente mais de cinco mil pessoas inclusive com cursos de pós-graduação num curso que a gente tem que é o CAGE que é um curso de gestão esportiva então é um trabalho muito importante e depois dos jogos de Tóquio nós fechamos um patrocínio com a faculdade com a Universidade de Estácio de Sá no Rio de Janeiro e os trezentos e dezessete atletas que representaram o Brasil em Tóquio receberam bolsas de estudos gratuitas não é a bolsa por um ano é a bolsa pelo curso o curso todo bolsa se você já fez a Universidade é a bolsa de pós-graduação de mestrado enfim você tem a bolsa no curso que você quiser a gente tem um processo educacional do atleta também com alguns cursos para o atleta desde o início ao alto rendimento e esse processo começa por exemplo lá nos Jogos da Juventude com cursos à distância onde a gente procura ensinar o atleta que ao longo da carreira dele ele vai ter que ele tem que ter conhecimento sobre nutrição sobre a importância da alimentação dele a importância de você aprender a administrar o teu tempo entre treinamento descanso e estudo nesse curso participam os pais o pai tem que entender qual que é o papel dele dentro desse processo de desenvolvimento do filho dele como atleta a importância do atleta aprender a trabalhar com outros profissionais para se desenvolver enfim então a gente faz todos esses cursos e traz essa facilitação das bolsas de estudos entendendo que o atleta hoje pelo fato de ter o suporte do bolsa atleta e do bolsa pódio ele pode fazer o curso dele em 8, 10 anos ele não precisa fazer a faculdade em 4 anos ele pode ao longo da carreira dele ir eliminando algumas matérias fazer com um pouco mais de tranquilidade o atleta hoje tem uma carreira mais longeva por conta do suporte da área médica que ele tem ao lado mas a gente procura conscientizar da importância de se desenvolver educacionalmente imagina aí o Rogério na época dele com a estrutura que tem hoje não pois é isso que eu estou falando porque o que a gente está vendo então talvez com menos sacrifícios mas eu olho para trás eu tenho muito para agradecer eu me lembro que tinham vários melhores do que eu e que talvez não tenham chegado tão longe e assim a gente vê que para Paris a gente deve estar melhor do que para Tóquio e para o que vem depois de Paris? Los Angeles a gente vai vir melhor e tal então vamos pensar o seguinte o fato de você fazer um bom trabalho não é garantia de você ter um resultado melhor eu acho que o trabalho tem que ser analisado de uma maneira muito mais ampla os caras lá também estão trabalhando mas nós também estamos trabalhando muito também mas assim o resultado ele tem que ser analisado por outros itens outros índices que não só a quantidade de medalhas que você trouxe logicamente que nós somos confiantes e no Comitê Olímpico a gente brasileiro a gente trabalha para fazer amanhã melhor do que nós fizemos ontem então você pode ter certeza quando acabou os Jogos de Tóquio a gente comemorou um dia, uma semana uns dez dias tal mas logo em seguida arregaçamos as mangas e já começamos a trabalhar vamos falar aí de Paris antes de Tóquio eu já havia ido à Europa para prospectar alguns centros de treinamento para que os nossos atletas pudessem fazer a sua aclimatação para os Jogos de Paris nós já fizemos quatro viagens para Paris e já fechamos uma base que nós vamos ter a 600 metros da Vila Olímpica que é um local onde os nossos atletas terão toda a estrutura para treinar para descansar para se alimentar se ele não quiser comer na Vila Olímpica ele pode sair vir até esse local comer comida com culinária brasileira enfim para quem fica numa modalidade coletiva quem fica numa Vila Olímpica por 15 dias chega uma hora que o arrozinho o feijão a farofa um peixinho uma carne faz diferença então a gente procura trazer isso tudo então assim a gente confia muito no trabalho que nós estamos fazendo e estamos confiantes legal que bom cara também você me deixa confiante pois é o que está saindo aqui já é vamos ser ex vamos ser medana pra caralho por aí vai vamos trabalhar com seriedade com esforço determinação que as coisas a chance das coisas acontecerem são muito maiores agora lógico faz parte do jogo ganhar perder alguém precisa perder exatamente antes do Mumu falar as perguntas a gente tem presente o nosso patrocinador aqui a Bet Nacional para o Rogério opa então aí lembra profetizou.com.br entra lá é importante usar o nosso link e é isso aí muito obrigado tem as mensagens aí cara cadê a vozinha eu falei mesmo no começo não sei também o Alê Salvador mandou salve salve família o judô é uma competição apaixonante minha primeira olimpíada foi cobrindo o judô e aprendi muito com o pessoal do COBE e da CBJ sendo a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil como você vê a nova geração dos judocas temos talentos para o ciclo de Paris e Los Angeles abraço vamos lá é importante lembrar que o judô é a modalidade que traz medalhas olímpicas para o país de maneira ininterrupta desde 1984 eu entendo que isso é um case de sucesso na história olímpica mundial um país que numa modalidade conquista tanto quanto o judô brasileiro eu estou muito confiante na nossa participação nos Jogos Olímpicos de Paris eu acho que vem uma garotada tanto no masculino quanto no feminino uma garotada vencedora de um bom nível técnico uma garotada que tem conquistado títulos importantes nas categorias de base e que já está mostrando a sua capacidade de conquista nas categorias principais nós vamos ter agora em outubro o campeonato mundial de judô e eu acho que nós temos atletas com condições de conquistar medalhas tanto em Paris quanto em Los Angeles e tem que ressaltar também o trabalho da Confederação Brasileira de Judô que procura fazer um trabalho extremamente organizado tanto na base quanto nas categorias principais aí ó cada vez mais confiante o Big Fish mandou fala pessoal Rogério você é um caso de sucesso na transição de carreira dentro do esporte mas é algo que não acontece com tanta frequência como COBE e outras entidades podem ajudar a esses ídolos a encontrarem a vocação depois de perdurarem o kimono abraço então o Comitê Olímpico do Brasil tem dentro do Instituto Olímpico Brasileiro tem um curso de transição de carreira atualmente a gente tem capacidade de absorver entre 30 a 40 atletas por ano é um curso de um ano onde nós passamos uma série de informações tem trabalho com coachings agora nós vamos ter também o trabalho com meu Deus do céu tanta informação que eu vou esquecendo enfim são profissionais com a capacidade de direcionar os atletas para algumas carreiras profissionais após a a vida do esporte esse é um curso que faz o atleta também enxergar que ele que o esporte junto a um processo de formação acadêmica profissional os valores do esporte transformam esse atleta muitas vezes num profissional diferenciado o atleta precisa conseguir enxergar que existem algumas coisas que a gente aprende no esporte e que a gente tem que trazer para a nossa vida pessoal e profissional comprometimento perseverança estratégia enfim o atleta o profissional o atleta ele é diferenciado enfim é um curso bastante importante e que faz com que o atleta possa encarar o encerramento da sua carreira de maneira positiva e não de maneira pessimista e muitas vezes com depressão que isso atinge muitos atletas eu mesmo falo por mim que na época que encerrei a carreira encerrei tranquilo uma decisão tranquila com 31 anos e anos depois eu fui olhar para trás e falei pô eu acho que eu estava depressivo e não percebi então não é um processo simples e fácil não manda o Alê Rosentraub mandou ídolo Rogério qual a importância da torcida para o atleta olímpico o movimento verde e amarelo vai ajudar a fazer a diferença em Paris sua bandeira ficou incrível o movimento verde e amarelo já fez a diferença em outras competições do exterior e com certeza em Paris vai fazer mais diferença ainda em Tóquio infelizmente foi uma competição sem torcida isso para o atleta é muito ruim e com certeza a torcida vai fazer a diferença lá em Paris a torcida é importante para te incentivar não tem a dúvida que a gente cresce na competição mas vamos lembrar também que às vezes a torcida contrária também é um estímulo enorme para você também vencer o teu adversário gado os caras em casa que delícia os franceses vão vir com tudo a gente vendo de longe mas vendo o que eles estão fazendo em cada modalidade está insano os franceses porque os franceses são meu irmão mora na Europa ele conhece muito franceses e os caras são insanamente orgulhosos e o Olympique de Paris vai ser ruim tirar as medalhas da França porque os caras vão vir e vão perder o Brasil também em várias em algumas começa esse ano começa esse ano começa na Copa foi deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta Rogério você estava falando dessa questão dos ídolos de a gente não valorizar mas o COBE também tem uma iniciativa do Hall da Fama conta pra gente um pouquinho melhor o que é isso e como vocês estão trabalhando nisso o Hall da Fama é um programa que nós demos início em 2018 uma ideia do atual presidente Paulo Vanderlei onde nomes do esporte através de algumas regras são indicados pelas confederações pelo próprio Comitê Olímpico do Brasil após a indicação esses nomes passam por uma comissão que analisa todas as indicações e pra ser aprovado ao Hall da Fama 75% dos membros desse comitê tem que aprovar esses nomes e vários já foram aprovados homenageados o Hall da Fama além de nós pegarmos lá o molde da mão ou dos pés nós temos também dentro do site uma área dedicada à história dessas pessoas seja aqueles que ainda estão vivos ou às vezes alguns em memória e a ideia é fortalecer a história do movimento olímpico brasileiro com atletas de um passado distante e talvez não muito distante e manter viva a memória dos idos do esporte brasileiro legal cara assina a nossa camisa opa com o maior prazer e cara quais são quais são as redes sociais aí que você usa que o COBE usa opa o COBE tem nós temos canal no Youtube no Instagram no Twitter no Facebook eu particularmente gosto mais do Instagram e do Youtube né e o Comitê Olímpico do Brasil nós ganhamos um reconhecimento através de entidades que acompanham números no exterior e o Comitê Olímpico do Brasil foi o Comitê Olímpico que mais cresceu durante os Jogos Olímpicos de Tóquio e nós hoje somos o segundo Comitê Olímpico no mundo em número de seguidores nas nossas mídias sociais só perdemos para os Estados Unidos mas vamos vamos pensar aqui né que eles se comunicam em inglês então o número de pessoas no mundo é muito maior nós em português enfim então isso é um número muito importante para a gente e agora em agosto né existe uma associação de Comitês Olímpicos Nacionais e o Comitê Olímpico Nacional que conquistou o maior número de seguidores novos no mês de agosto agora desse ano foi o Comitê Olímpico do Brasil então a gente a gente dedica um esforço muito grande para levar todas as informações do movimento olímpico das confederações do COBE e dos atletas através das nossas mídias sociais legal bom vai estar tudo aqui no comentário fixado aí você que está assistindo é só clicar lá que você vai ser direcionado arroba time Brasil arroba time Brasil está aqui no comentário fixado tá bom é para facilitar para você aí e pô cara muito obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente foi maneiro demais adorei desculpa eu falar muito falar tanto é que são muitas informações eu gosto mais quando fala muito é e você que assistiu aí obrigado também por ficar com a gente tá bom não esquece de se inscrever não esquece de se inscrever de dar o like as redes sociais que interessam estão todas aqui na descrição inclusive as nossas a do Rogério e do COBE também está tudo aqui posso aproveitar e fazer um convite claro agora agora em outubro nós temos os jogos sul-americanos vários dos nossos atletas de os melhores do mundo estarão lá representando o Brasil de todas as modalidades nós vamos ter oito medalhistas olímpicos 21 medalhistas de campeonato mundial representando o Brasil entre todos esses atletas nós vamos transmitir através do canal olímpico do Brasil então quem quiser seguir é lá no no youtube não é no youtube a plataforma fica no www.canalolímpicodobrasil.com.br e lá você vai ver com muita qualidade essas competições legal tá então também vai estar aqui no comentário fixado esse link aí para você assistir essas competições tá bom não esquece de se inscrever de dar o like e a gente se vê amanhã amanhã no Várzea tá bom um beijo tchau mei pra bete nacional a bete dos brasileiros tchau